Olá, amigos do meu canal no YouTube, professor Demóclis Rocha aqui com vocês. Neste vídeo apresentarei uma resolução para a seguinte questão. Considere as seguintes afirmações. Primeira, se n é um número natural, então essa soma aqui é maior ou igual a 1 meio. Segunda afirmação, se x é um número real e x³ mais x mais 1 é igual a zero, então x² mais 1 sobre x mais 1 sobre x⁶ é igual a zero. Terceira afirmação, se a, b e c são números reais positivos que formam nessa ordem uma progressão aritmética, então esses três números aqui formam nessa ordem uma progressão aritmética. É ou são verdadeira ou verdadeiras, aí você tem os itens. Muito bem, amigos, vamos partir agora para uma resolução. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações se você quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos. Vamos lá. Vamos começar pela primeira afirmação. Se n é um número natural, então o inverso de n mais 1 mais o inverso de n mais 2 mais, assim vai, até o inverso de 2n é maior ou igual a 1 meio. Vamos julgar essa afirmação. Vamos começar lembrando que a média aritmética é maior ou igual a média geométrica, que é maior ou igual a média harmônica. Vamos utilizar esse fato da seguinte maneira. Vamos calcular a média aritmética dessas parcelas que aparecem aqui. Quantas são essas parcelas? Se você prestar atenção, você vai perceber que são n parcelas. Então, se a gente somar todas elas e dividir por n, a gente está calculando a média aritmética. A média aritmética é maior ou igual a média geométrica, que por sua vez é maior ou igual a média harmônica. A gente vai utilizar a média harmônica bem aqui, então. A média aritmética é maior ou igual a média harmônica. Como é que é a média harmônica? Ela é o inverso da média dos inversos. Então, temos aqui, ó, n termos. Vou calcular a média aritmética dos seus inversos. O inverso desse termo aqui, ó, é n mais 1. O inverso desse termo é n mais 2. E assim vai. O inverso desse último é 2n. Então, a média harmônica, ó, é o inverso da média aritmética dos inversos dos termos. Desse jeito aqui. O lado esquerdo da desigualdade eu só repeti. Eu vou trabalhar com o lado direito. Eu vou escrever agora o inverso dessa fração aqui. O n sobe e esse numerador desce. Agora eu vou multiplicar por n dos dois lados. Do lado esquerdo, esse n cancela com esse n aqui. Então, do lado esquerdo da desigualdade só vai sobrar essa parte aqui, ó. Vou escrever bem aqui. Agora, do lado direito da desigualdade, quando eu multiplicar essa fração por n, o numerador vai se tornar n². O denominador permanece o mesmo. Eu vou repetir o lado esquerdo da desigualdade. No lado direito, observe o seguinte. Essa soma que aparece aqui embaixo, você pode entender como a soma dos termos de uma progressão aritmética, em que o primeiro termo é n mais 1, o enésimo termo é 2n e a razão é 1. Então, isso aqui é a soma dos termos de uma PA. Eu posso escrever assim, ó. Corresponde ao primeiro termo mais o último termo vezes a quantidade de termos que é n sobre 2. Eu vou repetir o lado esquerdo da desigualdade e vou trabalhar com o lado direito. Para trabalhar com o lado direito, eu vou repetir aqui n², que é o numerador, e vou multiplicar pelo inverso do denominador. Então, esse 2 sobe e essa expressão aqui desce. Agora, n² dividido por n dá só n. Fica só n aqui. Mais uma vez, eu vou repetir o lado esquerdo da desigualdade. Do lado direito, no numerador, vou ficar com 2n. No denominador, a gente vai ficar com 2n mais n, 3n mais 1. Então, essa desigualdade aqui é verdadeira. Para que esta desigualdade seja verdadeira para n natural, basta que essa fração aqui, ó, seja maior ou igual a 1 meio para n natural. Vamos avaliar se isso ocorre. Será que 2n sobre 3n mais 1 é maior ou igual a 1 meio? Como estamos trabalhando com numerador e denominador positivo aqui sempre, porque a gente está supondo n natural, a gente pode multiplicar em cruz e o sentido da desigualdade se mantém. Como assim, professor? Eu posso escrever assim, ó, 2n vezes 2, 4n, maior ou igual a 3n mais 1, vezes 1, 3n mais 1. Eu só pude fazer isso aqui, ó, porque esses valores aqui são positivos, tá? Agora, isso aqui é equivalente a ter o quê? Subtraindo 3n dos dois lados, ficamos 4n menos 3n dá só n, maior ou igual a... Isso aqui, ó, menos 3n dá 1. Então, isso aqui é equivalente a dizer que n é maior ou igual a 1. Ora, n sendo natural, isso ocorre. Então, essa fração aqui é mesmo maior ou igual a 1 meio. Então, podemos concluir que essa soma aqui, ó, sendo maior ou igual a essa fração, que por sua vez é maior ou igual a 1 meio, Então, essa soma aqui é maior ou igual a 1 meio, nas condições do problema, isto é, para n natural. Logo, a primeira afirmação é verdadeira. A primeira afirmação é verdadeira. Vamos julgar agora a segunda afirmação. A segunda afirmação diz que se x é um número real, e x³ mais x mais 1 é igual a 0, Então, x² mais 1 sobre x mais 1 sobre x da sexta é igual a 0. Você olha para essa equação aqui, uma das estratégias que você pode querer tomar é determinar uma raiz real dessa equação aqui, substituir nessa expressão e ver se ela realmente dá igual a 0. Aí você pode até pensar, será que essa equação aqui tem alguma raiz trivial? Se você substituir o x por 1, você vai ver, ó, 1³ mais 1 mais 1 não vai dar 0. Então, 1 não é raiz. Será que menos 1 é raiz? Menos 1³ dá menos 1, mais menos 1 dá menos 2, mais 1 dá menos 1, não dá 0. Então, menos 1 não é raiz. 0 também não é raiz, né? Bom, então descobrir as raízes dessa equação aqui está meio difícil, né? Então, vamos avaliar essa expressão aqui. Será que essa expressão é mesmo igual a 0, sabendo que x³ mais x mais 1 é igual a 0? Vamos olhar. Vamos adicionar essas frações. O denominador dessa aqui, ó, a gente pode incluir como sendo 1. O MMC de 1, x e x⁶, é x⁶. O 1 para se transformar em x⁶ é multiplicado por x⁶. A gente multiplica aqui por x⁶ também. x² vezes x⁶ dá x⁸. O x para se transformar em x⁶ é multiplicado por x⁵. Uma vez x⁵ dá x⁵, bem aqui. O x⁶ para se transformar em x⁶ é multiplicado por 1, uma vez 1 dá 1. Professor, parece que complicou um pouco as coisas. Vejamos. Aqui em cima, no numerador, vamos colocar x⁵ em evidência B aqui, ó. Aqui temos x⁸. Se a gente coloca x⁵ em evidência, então para cá vem x³. Se tu multiplicar, ó, x⁵ vezes x⁶ dá x⁸. Como eu coloquei x⁵ em evidência, então daqui, ó, vem mais 1. Se eu multiplicar, volta para o que tinha antes, tá? Para que você fez isso, professor? Eu fiz isso para você observar o seguinte, ó. A gente sabe que x³ mais x mais 1 é igual a zero, tá? Então x³ mais 1 é igual a quanto? Joga esse mais x para o outro lado. É igual a menos x. Então, já que a gente está assumindo que isso aqui é verdade, onde tiver x³ mais 1 eu posso trocar por menos x, bem aqui, ó. Então vou ficar com o seguinte, x⁵ vezes menos x mais 1 no numerador. Porque onde tinha x³ mais 1 eu pude substituir por menos x, já que essa igualdade aqui é verdadeira, né? A gente pôde isolar x³ mais 1 e escrever como menos x. Aí eu substituí aqui. Agora x⁵ vezes menos x dá menos x⁶. Então temos 1 menos x⁶, tudo isso sobre x⁶. Isso aqui é igual ao seguinte, separando em duas frações, fica 1 sobre x⁶ menos x⁶ sobre x⁶, que dá 1. Então a gente fica imaginando, será que isso aqui, ó, dá zero? Será que isso aqui dá zero? Para que isso aqui, ó, desse zero, o x teria que ser quanto? Professor, isso aqui só daria zero se o x fosse 1 ou menos 1. Porque aí 1 ou menos 1, a sexta daria 1, aqui ficaria 1, né? 1 menos 1, zero. Só que o x não é nem 1 nem menos 1. Porque a gente viu aqui, ó, tanto 1 como menos 1 não são raízes dessa equação. Então não tem como essa expressão aqui, que é igual a nossa expressão aqui, ó, essa daqui, não tem como ela ser zero. Portanto, essa segunda afirmação é falsa. A segunda afirmação é falsa. Vamos passar a avaliar agora a terceira afirmação. Se a, b e c são números reais positivos que formam nessa ordem uma progressão aritmética, então 1 sobre a soma de raiz quadrada de b com raiz quadrada de a, 1 sobre a soma da raiz de c com a raiz de a, e 1 sobre a soma da raiz de a com a raiz de b formam nessa ordem uma progressão aritmética. Vamos ver. A gente já está supondo, ó, que a, b e c são números reais positivos que formam nessa ordem uma progressão aritmética. Dizer que a, b e c formam uma progressão aritmética é equivalente a dizer que b menos a é igual a c menos b. Porque b menos a dá a razão e c menos b também tem que dar a razão. Agora, isso aqui é equivalente a gente ter o seguinte. 2b igual a a mais c. Joga esse menos b para o lado esquerdo, vai mais b, com b que tem aqui fica 2b. Joga o menos a para o lado direito, vai a. Então, dizer que a, b e c nessa ordem formam uma progressão aritmética é equivalente a dizer o seguinte. A soma desses dois termos aqui, ó, a soma dos extremos, tem que ser o dobro do termo central. Dizer que a, b e c formam uma progressão aritmética nessa ordem é equivalente a dizer que a soma dos extremos, isto é, a e c, corresponde ao dobro do termo central. Vamos utilizar essa mesma ideia para verificar se isso aqui, ó, forma uma p, a. Isto é, vamos adicionar os termos extremos e vamos ver se quando a gente adicionar, a soma vai ser o dobro do termo central. Sabendo que a, b e c já formam a p, a, então a gente já pode usar esse fato aqui, ó. Então, a mais c é o dobro de b. A gente vai ver se esse mais esse dá o dobro desse aqui do meio. Vamos lá. Então, a gente vai verificar se a soma desses dois aqui, que eu escrevi bem aqui, vai ser mesmo o dobro desse termo central, sabendo que 2b é igual a a mais c. Eu vou começar racionalizando essa primeira parcela aqui, ó. Eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de b menos raiz de c. A gente sabe que fazendo isso aqui a gente está multiplicando por 1, então o valor da parcela não se altera. A gente vai racionalizar essa segunda parcela aqui também. Só que neste caso a gente vai multiplicar por quanto? Em cima e embaixo a gente vai multiplicar por raiz de a menos raiz de b. Eu vou apagar essa parte aqui, ó. Vou apagar isso aqui. Isso aqui eu vou colocar aqui no canto, só para a gente não esquecer. Então, aqui, ó, realizando essa multiplicação, a gente vai trazer isso aqui para cá, ó, tá? A gente vai trabalhar com essa expressão, a gente vai colocar o resultado dela bem aqui. Aqui, ó, nessa multiplicação, o numerador fica raiz de b menos raiz de c e o denominador fica... Quando a gente multiplica a soma de raiz de b com raiz de c pela diferença de raiz de b com raiz de c, fica o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, como b e c são positivos, fica b menos c. Aqui, ó, do mesmo jeito. No numerador, a gente está multiplicando essa expressão por 1, então vai dar ela mesma. Isto é, raiz de a menos raiz de b. E no denominador, a gente está fazendo o produto da soma pela diferença de raiz de a e raiz de b. Então, vai ficar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, isto é, a menos b. Eu vou apagar isso aqui. Agora, ó, onde tem b, onde tem b, eu vou substituir por a mais c sobre 2, né? Basta passar esses 2 dividindo. Então, onde tem b, eu vou substituir por a mais c sobre 2. Observe. Aqui tem b, eu vou colocar a mais c sobre 2. Ainda tem esse menos c aqui. Aqui, ó, raiz de b será a raiz quadrada de a mais c sobre 2. Aí, aqui, menos a raiz quadrada de c. Eu sei que está feioso, mas já já vai ficar bonito. Aqui temos a menos b, então vai ser a menos, o que é o b? a mais c sobre 2. No numerador, temos raiz quadrada de a menos a raiz quadrada de b. Só que b é a mais c sobre 2. É agora que começa a ficar bonito. Aqui, onde a gente tem menos c, é o mesmo que a gente tem menos 2c sobre 2. Concorda? Beleza. Então, o que sobra aqui? a mais c menos 2c mais c menos 2c dá menos c. Então, fica o mesmo que a menos c sobre 2. E, nesse denominador aqui, a gente tem o seguinte. Onde tem a, é o mesmo que ter 2a sobre 2. Denominadores iguais. Agora, o resultado vai ter denominador 2. E 2a menos a vai ficar só a. Agora, esse menos troca o sinal desse c aqui. Então, vai ficar a menos c. Repetindo, 2a menos a dá a. E aqui, ainda tem menos mais c que dá menos c. Então, agora, temos denominadores iguais. Esse numerador aqui, eu só repeti. E esse numerador aqui, eu só repeti também. Deixa eu colocar isso tudo aqui um pouquinho mais para cima. Como os denominadores dessas frações são iguais, eu só repito o denominador. Agora, com os numeradores, a gente pode cancelar raiz quadrada de a mais c sobre 2 com menos raiz quadrada de a mais c sobre 2. Que bastaria operar com os numeradores. Então, a gente repete aqui. Raiz de a menos raiz de c. Agora, a gente pode repetir o numerador, que é raiz de a menos raiz de c, e multiplicar pelo inverso do denominador. O 2 sobe e o a menos c desce. Eu repeti esse fator aqui, repeti esse numerador aqui, e a menos c, eu posso escrever assim, raiz de a mais raiz de c vezes raiz de a menos raiz de c. Para dar soma pela diferença, quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Então, essa expressão aqui é o mesmo que a menos c. Eu fiz isso para você poder observar aqui esse raiz de a menos raiz de c. Eu vou cancelar com esse. E o que vai sobrar? Deixa eu apagar o restante. O que sobrou aqui no numerador? Sobrou apenas 2 e no denominador, raiz de a mais raiz de c. que é o mesmo que raiz de c mais raiz de a. Então, a gente adicionou esses dois termos extremos e obteve como resultado o dobro do termo central. Então, esses três números formam nessa ordem uma progressão aritmética. Portanto, a terceira afirmação é verdadeira. A terceira afirmação é verdadeira. Então, são verdadeiras apenas 1 e 3. Portanto, o item correto é o item c de caso. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti